Olá pessoal seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom antes da gente começar eu te peço que você se inscreva aqui deixe seu like comenta compartilha dê sugestões também de conteúdos que você quer ver aqui também no canal né outros exercícios outros projetos que a gente pode estudar aí e aplicar aqui no canal tá bom não esquece também de vir aqui no nosso Drive tá bom e consultar né os exercícios que a gente já realizou a gente já fez a questão 1 2 e 3 do capítulo 1 do Bodrini ok e vamos é claro para a questão 4 né que que ele fala aqui se a é uma matriz triangular superior então a transposta é basicamente ele quer saber o que que acontece com a matriz triangular superior quando a gente aplica é uma transposta né será se ela vira uma matriz triangular inferior já que a é igual a transposta então vamos pegar um seguinte eu tenho que a minha matriz a e ela é 2 0 0 bom de um pausa aqui vou pegar a matriz que a gente vai usar 0 4 e 3 ok bom ó a gente tem uma matriz 3 por 3 então a gente tem o mesmo número de linhas no mesmo número de colunas certo e é tudo é uma das especificações para que ela seja simétrica certo então dado isso a gente tem que a gente tem que a nossa transposta ela é igual a o que for linha vai virar coluna ou seja no caso e a gente tem 2 menos 1 e 0 0 menos 1 e 4 e 0 0 3 ok e com isso fechamos a nossa matriz transposta é mas vamos ser vamos dar uma olhadinha aqui a gente tem uma matriz triangular superior o que que significa acima da sua diagonal principal tudo não é nulo nulo abaixo ou seja é a gente vê então que com essa troca a gente tem que tudo tudo acima da matriz triangular superior não é nulo e tudo abaixo da minha matriz transposta na diagonal principal não é nulo ou seja o que tiver em cima superior ela é igual a 0 ou seja a gente vê que a transposta ela passa a ser uma matriz triangular inferior ou seja todos os elementos acima da diagonal eles são nulos então essa diferença aqui a gente tem que tem que tem que ter uma matriz triangular inferior Então está aí a nossa solução Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo